E aí, meu fera! Que bom que você tá aqui pra fazer essa segunda questão. Tem uma coisa que eu quero falar pra vocês. No material de vocês, teve um pequeno erro, porque essa segunda questão que tá em caso geral, na verdade, ela é reagente em excesso. E aí eu vou resolvê-la quando eu for resolver estequiometria reagente em excesso. Porque se você observar, Sandrão tá seguindo uma ordem de raciocínio. Então é bom você primeiro aprender os casos gerais, pra depois a gente fazer reagente em excesso, grau de pureza, rendimento, reações consecutivas, caso caiam na prova do SESMAC. Bom, então essa segunda questão da gente vai ser a segunda questão de reagente em excesso. Eu não vou fazê-la agora. A gente vai fazer, é a terceira questão, que no enunciado vai ser a nossa segunda. Então aqui, ajeita aí no seu materialzinho, coloca aqui, segunda questão. Certo? Então aqui vai ser o nosso 0,2. E o 0,3 e o 0,4 vai ser o 0,3 e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos ler essa questão aqui, vamos lá. Olha só. De novo. Um dado e uma pergunta. Procure na questão a pergunta e o dado. Um fermento químico, muito utilizado na culinária atual, produzindo gás carbônico a partir da decomposição térmica do bicarbonato de sódio, de acordo com a equação. Então ele tá me dando a equação ali, beleza? Olha a pergunta da questão. Qual o volume em litros do gás carbônico? Ou seja, ele tá perguntando o volume desse cara aqui, ó. Certo? Produzida a uma temperatura de 27 graus Celsius e a pressão ATM. Observe que eu tenho condições especiais que ele tá me dando, que é uma determinada temperatura e uma determinada pressão, pra eu saber o volume. Beleza? Pela decomposição de 4,2 gramas de bicarbonato de potássio. Pronto. Esse é o meu dado. É o bicarbonato. Cujo tem uma massa de 84 gramas por bom. Esqueça, esqueça esse cidadão aqui, ó. Pode cortar aí. Ele não vai participar da nossa brincadeira. Beleza? Um dado, uma pergunta. Eu já sei qual é o dado, eu já sei qual é a pergunta. A minha pergunta é esse cara. Quando eu tiver aqui 4,2 gramas. Beleza. Já fiz a reaçãozinha aqui. Se você observar, a reação já está balanceada. E essa não. É. Coloca aqui o mol. Sódio. Uma vez 1. 1. Uma vez 1. 1. Hidrogênio. Uma vez 1. 1. Uma vez 1. Oxigênio. Uma vez 3, 3. Uma vez 1, 1. Uma vez 2, 2. 1. Oxigênio do NaOH. Com 2 do CO2, dá 3. Então, já está balanceado. Acabou. Uma vez 1, 1. Uma vez 1, 1. Como eu pedi para você esquecer esse cara aqui, né? Então, esquece ele. A proporção que eu quero é o seguinte. A proporção da reação. Quando aqui for 1 mol, eu tenho 1 mol aqui. Essa é a proporção correta, né? A proporção aqui é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Certo? Mas o NaOH, o hidróxido de sódio, não vai participar da nossa brincadeira. Beleza? Então, vem com o Sandrão. Vamos resolver essa questão aí agora. Olha só. A pergunta dele é o seguinte. Qual é o volume de CO2? Não tem como eu calcular o volume de CO2. Porque eu tenho uma condição especial ali, que é 27 litros e a pressão de 1 pm. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou achar a massa dele. Porque a relação está para a massa. Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Para facilitar a visualização e para ele escrever também. A pergunta é o seguinte. Quando aqui for 2,4,2 gramas, Qual vai ser o volume de CO2? Antes de achar o volume de CO2, eu vou achar a massa do CO2. Certo? Ou o número de mol de CO2. Eu posso achar o número de mols. Fica até mais fácil. É mesmo, Sandrão? É. Porque eu não preciso nem transformar o mol em massa. O mol em massa é o que eu tenho que transformar esse cara aqui. Porque agora eu criei uma relação de massa. Presta atenção. A relação que eu tenho aqui é massa, que seja gramas, para número de mols. Essa é a minha relação. Certo, galera? Beleza? Então, eu tenho essa relação. Vou fazer aqui agora. Um mol de bicarbonato, ele já me deu na questão. Foi, Sandrão? Foi. Aqui, ó. Um mol de bicarbonato. 84 gramas. Nem precisa fazer aquilo que eu vi na questão anterior. Certo? Então, um mol de bicarbonato tem 84 gramas. Eu sei que quando eu tiver 84 gramas de bicarbonato, eu tenho um mol dele. Porque aí eu não preciso pegar esse um mol e transformar para grama. Certo? Beleza? Não preciso. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei esse um mol e passei para gramas. E esse um mol eu só repeti, porque eu estou fazendo a relação de, já expliquei, de massa para mol. E quando eu tenho um mol, só fazendo um balanceamento, eu já sei quantos mols tem em cada um. Então, não preciso me aperrear com isso. E agora, fazer o quê? Cruz credo. Fazendo cruz credo, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Que o número de mols de CO2 será igual a 4,2 dividido por 84. Beleza? Quando você dividir 4,2 por 84, você, já vou fazer aqui, deixa eu usar minha memória auxiliar. Deixa eu lembrar, chama-se calculadora. 4,2 dividido por 84. Dá 0,05 mols. Então, aqui eu tenho 0,05 mols de quem? De CO2, certo? De CO2. Beleza. Mas eu não quero saber isso aí. A minha pergunta é, qual é o volume de CO2? Logo, eu tenho que fazer o seguinte, raciocínio a consandrão aqui, vamos lá. Quando eu tenho uma temperatura de 27 graus Celsius, e se você já acompanhou nossas aulas de estudo dos gases, você sabe que tem que somar com 273 para passar para Kelvin, e a pressão que ele me deu é de 1 atm. Qual vai ser o volume de CO2 aqui? Galera, olha que lindo. Vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Isso aqui, ó, eu posso fazer na equação de Cleberon. É? É, porque eu tenho também um número de mols de CO2. E, tia Sandrão, é mesmo, ó. É 0,05 mols. Moral da história. Quando eu tiver 0,05 mols de CO2, isso é o que vale a um volume de quanto? Vou fazer agora. Olha só. Vou usar a equação de Cleberon para resolver, porque ela vai me ajudar. Porque a equação de Cleberon é uma equação que relaciona o número de mols com pressão, volume e temperatura. Então, a gente vai fazer aqui a equação de Cleberon. Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Qual foi a pressão que ele me deu? 1. Qual é o volume que eu quero? Não sei, vou saber agora. Qual é o número de mols? 0,05. A constante dos gases é 0,082. Esse é o número de mols vezes. Por que é 0,082? Porque a pressão em ATM e a temperatura é 300. Moral da história. O volume do CO2, sei lá, depois que você multiplicar isso tudinho aí, vai dar 1,23 litros. Porque a equação geral dos gases é 0,082. Por isso, o volume é 1,23 litros. Está aqui a resposta da nossa questão. Vou diminuir um pouquinho. 1,23 litros. 1,23 litros. Está aqui, ó. Não, vírgula 3, não. 1,23, né? 1,23. Eu tenho aqui, ó. Beleza? Letra A. Meu fera. 1,23. Bacana? Próxima questão. Obrigado.